Eu já entendi. Entrou? Cadê tudo? Eu vou pegar vários negócios. Bem, eu tô no aeroporto. Você tá onde? Eu tô em um lugar aqui. Você pegou um carro? Espera aí. Não, peguei um avião. Avião? Bora nos encontrar, vem no aeroporto. Tá bom, vou ir de avião. O meu avião aqui deu. Um carro! Ó carro! Que que eu vou ficar aqui no chão? Só pra usar de não subir. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar uma moto. Não! Eu vou pegar um carro. Nossa, eu já retei que é muito difícil. Não é tão difícil. Isso é caso que o da atrás vai pra frente e o da frente vai pra trás. Ah! Ah! Sou muito ruim de dirigir. Bora nos encontrar? Bora! O primeiro é só sair daqui. Tô de moto. Aqui no aeroporto. Vem no aeroporto. É no aeroporto. Você tá onde? Ah, você tá aí? Eu vou tentar ir aí. Eu tô tentando em você. A gente cresceu de novo. A gente cresceu aqui. Eu já tenho que entrar pra ele, tá aqui? Hum. Eu tô na estrada de chão Tô te vendo, carro vermelho, é? Não, eu tô lá de moto É você aqui? Fica aí Para aí Espera, fica aí Você tá numa estrada preta, é? Parece que é um filhão, é? É um filhão, é? Vai ver, cara, é o filhão, é o filhão Agora É o que eu não me acho Não, deixa eu ver Ué, é você aqui, gente, para, para Para aí É vocês aí? Não Nossa, eu tô dentro da chão Eu tô numas árvores verdes de Natal, parece Ver se você consegue achar Tá, peraí, até que eu tô tentando pegar esse avião aqui Só que não consigo Carro vermelho, né? Fica com ele agora aí Vai cantando na estrada aí Carro vermelho, né? Eu acho que tô te vendo É você aqui Para aí É não Fica aí na estrada preta Põe aí Fica parado aí Vamos, pega, viu? Agora vai Vou te encontrar Fica parado aí Não sei Não sei Vou te encontrar Espera Fica aí Vamos ver se eu sim Vamos ver se eu sim Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Estou te vendo Estou te vendo Não, não, é tu não, né? Espera aí Eu vou ir Eu vou ir lá Eu acho que eu tô te vendo Na verdade Eu acho que eu tô lá Que você tá Tá vendo essa montanha? Será que é essa, não? Espera aí É você Esse carro não Você tá demais Espera aí Que eu tô indo Eu tô indo A gente não tá no mesmo servidor, não. Será que Deus... O que é a água verde? Olha, gente, eu tô indo no lugar aqui, ó, que você tá. A gente não tá no mesmo servidor, não. Eu acho que tá no mesmo lugar aqui. Aqui, ó. Pera aí. É isso aqui? Te dá uma surra. Aê, finalmente. Vai lá. Não pode mexer, Gabi. Passa a rampa aí? É. Assim, gente. O grão não dá pra pegar lá. Cadê você? Não tem como pressa aí pra ir pra gente, hein? Subi, finalmente. Agora a gente perdeu de novo. Uhum. Eu já apertei em algum negocinho. Então, eu já apertei. É isso aqui. Eu vou te ouvir um pouco. Não tem como falar. É isso aqui. Mas eu vou te ouvir um pouco. Um pouco, tên o outro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.